VIVI 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 Estou no meu caminho, hoje eu posso caminhar, liberta com preso de sangue, sangue perdido lá na cruz, eu fui liberta e comprada, por esse sangue de Jesus. Você que não conhece E nem sabe o que Deus tem pra você, hoje Ele te pede, filho meu, dá-me o teu coração. Liberta com preso de sangue, sangue perdido lá na cruz, Eu fui liberta e comprada, por esse sangue de Jesus. Jesus 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 Legenda por Sônia Ruberti